Música Oferecimento Fleming Redes de Farmácias A Deg Imperial Olá, você que me segue através do portal BNT Também das redes sociais do Roberto Nós estamos mais em um episódio Do Papo Aberto com o Roberto E dando seguimento em comemoração Ao Dia Internacional da Mulher O mês dedicado às mulheres Hoje nós vamos falar de um outro assunto Um assunto bastante importante Um assunto bastante sério Que diz relação à proteção ao cuidado Das mulheres Hoje nós estamos aqui com a Graciele E com a Cláudia Para nós falarmos sobre a Maria da Peia Patrulhamento, grupamento Maria da Peia Aqui dentro da Guarda Municipal Então a gente deve falar um pouquinho Como que foi instituído, qual que é o trabalho realizado E para você que está me seguindo Principalmente para você mulher É uma informação bastante importante É claro, a gente espera Que você não precise desse atendimento Desse serviço Mas infelizmente A gente sabe que a violência contra a mulher A violência doméstica Ele ocorre diariamente em Ponta Grossa E no Brasil E este trabalho é bastante importante Para dar esta proteção Às mulheres Lembrando que o nosso bate-papo Ele tem um oferecimento das farmácias E também da Dega Imperial E lembrando você de curtir Compartilhar aí a nossa transmissão Principalmente hoje Para que a gente possa levar essa informação De muitas mulheres Ou até homens Porque às vezes os homens também Tendo conhecimento Podem verificar algum episódio de violência E também fazer a Ia de Nense Enfim Se utilizar desse instrumento Tão importante De segurança às mulheres Então vamos começar falando aí Com relação ao grupamento Maria da Peia Como que ele foi instituído Como que surgiu a ideia Enfim Como que nós chegamos Até esse momento aqui Esse atendimento E depois vamos falar do dia a dia Qual que é o serviço realmente realizado Pela Guarda Municipal Polícia Agrupamento Para as mulheres aí De Ponta Grossa Vamos começar com a Cláudia Para falar A respeito Desse Desse início do trabalho Como que foi Como que se deu Há quanto tempo que funciona Seja bem-vindo Ao Pato Pou Aberto com o Roberto Obrigada Olá A todos aí As que nos acompanham No Portal BNT Essa lei Que instituiu A Patrulha Maria da Penha Ela é de 2016 Ela foi uma lei Proposta por então O vereador Pastor Ezequiel Para que fosse instituído Embora a lei Maria da Penha Ela tenha sido Sancionada Lá em 2006 Ficou a cargo De cada município Criar seu agrupamento Patrulha Maria da Penha Então o pastor Vendo essa necessidade Aqui na nossa cidade Ele propôs essa lei Aprovar Em outubro de 2017 Então foi se formado Um agrupamento Especializado No atendimento A mulheres vítimas De violência Em planta grossa Tudo foi muito devagar A passos lentos Porque era uma novidade Aqui na cidade A então coordenadora Da patrulha Nossa querida Liliane Chossiay Era a coordenadora E foi se fazendo visitas A outros municípios Que já tinham O grupamento Vendo como que era feito Esse trabalho E o Juizado de Violência Da Oeste Então passou Para a patrulha Dez medidas protetivas Foi um test drive Para ver como Que sairia Como que seria A de Wanda E de lá para cá Esse número só cresceu Hoje nós estamos Com 610 medidas De atendimento Que a gente chama Que nós temos O departamento administrativo E temos os grupamentos De campo Que são aqueles As duplas Que saem Nas visitas Domiciliares Pessoa vai lá Pega a medida E dizia agora O que eu faço Para esse papel Então o grupamento A dupla vai lá Explica para ela Porque realmente Funciona uma medida Vê as necessidades Dessa mulher E aí Institui um relacionamento De proximidade E confiança Com essa mulher Então a Cláudia Que está A Maria da Penha No tempo A Graciela Está desde o início Do grupamento Desde a fundação Está acompanhando Todo esse trabalho Como você vê Essa evolução A Graciela Desde quando foi Instituída a lei Através do Vereador Pastor Ezequiel Que também é Policial Ex-policial militar Então tem Bastante conhecimento Na área de segurança E quem instituiu Fez o projeto Que foi aprovado E outra pergunta Então é um grupamento Dentro da guarda municipal E outros municípios Onde tem guarda municipal Também é comum Ter esse grupamento De atendimento Especializado As mulheres Olá a todos Que nos acompanham Eu acredito Que Os municípios Eles têm Que tem A guarda municipal Eles 90% Eles têm A Patrulha Maria da Penha Então na verdade Não são todos Que têm Esse grupamento Específico Para o acompanhamento Dos municípios Protetivos Então lá atrás Quando surgiu O nosso grupamento A gente até foi Em Curitiba Fazer uma capacitação Com a guarda de lá Que é a fundadora Da Patrulha Maria da Penha No estado do Paraná Então a gente foi Até lá Para nos aperfeiçoar Aprender com eles Como trabalhar Como a Cláudia disse No início A gente começou Com 10 medidas protetivas O acompanhamento Dessas 10 medidas protetivas Que hoje Chegando no dia de hoje Nós estamos com 600 mulheres atendidas Isso não significa Que nós acompanhamos Todas as mulheres Que têm medidas Na cidade Nossa cidade Tem hoje Cerca de 3 mil E poucas medidas Protetivas Porém No dia que ela Vai lá solicitar A medida protetiva Na delegacia Da mulher Perguntam para elas Perguntam para elas Se elas querem O nosso acompanhamento Da Patrulha Maria da Penha Algumas querem Outras acham Por não necessário Naquele momento Até porque trabalham Às vezes no trabalho Elas não querem expor O que está acontecendo Na vida delas Então assim É da autonomia delas A gente deixa A critério delas Se elas querem O nosso acompanhamento Ou não Então a gente Acompanha hoje 600 mulheres Duas equipes Na cidade A cidade é dividida Em duas regiões Então uma equipe Faz a visita Numa região E a outra Cada equipe Com 300 mulheres Sendo acompanhadas Hoje com medidas Protetivas ativas Na cidade Então quando você fala Que iniciou lá Com 10 medidas Protetivas Eram 10 mulheres Atendidas Pela Patrulha E hoje São mais de 600 Mais isso E são 3 mil Que tem A questão da violência Contra a mulher Mas como você falou Nem todas Porque ela precisa Solicitá-la Precisar Digamos Autorizar E a Patrulha Maria da Penha Faz E qual que é o trabalho A mulher autorizou Está lá no trabalho dela E ela autorizou Que tenha o acompanhamento Seria Uma ronda Passada de vez em quando Qual que é o trabalho Assim Do dia a dia Que é diferenciado Da mulher que solicita A Maria da Penha Para aquela que não solicita Qual que é o diferencial Então Quando ela pede a medida Tem 48 horas Para ser A juíza Conceder a medida A medida dela 48 horas Após isso O noticiado Tem que estar ciente Dessa medida O oficial da justiça Tem que ter ido até ele O agressor E ele assinar A ciência Que só assim Judicialmente É possível dizer Que ele sabe Que essa mulher Tem uma medida Porém Porém Quando ela solicita A medida Na delegacia Da mulher Lá na delegacia Da mulher Eles já fazem Contato com eles Quando conseguem E informam Que aquela mulher Já solicitou A medida protetiva Só que Para efetividade No judiciário Ele tem que assinar Dizendo que ele está Ciente De que ela Tem uma medida Protetiva Após isso A gente sai A campo Fazer visita Para ela Nossas visitas Elas consistem Em visitas Domiciliares Uma vez Por mês Nós vamos lá Na casa Por exemplo Da Dona Maria Chegamos lá Informamos a ela Que recebemos A medida dela Do judiciário Para fazer o acompanhamento Explicamos para ela Como funciona A medida protetiva Porque Muitas vezes Aquela mulher Ela está vulnerável O dia que ela vai Na delegacia Ou em flagrante Que ela chegue Até a 13ª Em flagrante Ou na delegacia Da mulher Que ela vai solicitar A medida Ela está muito fragilizada Às vezes Muita coisa Que ela escuta Ali Ela não consegue Lembrar A guardana Que eles falam Para ela O que Consiste A medida protetiva Então a gente Vai até lá Explica para ela Que o João Não pode chegar Na casa dela Ele não pode Mandar mensagem Não pode ligar Não pode Descumprir A medida Até por terceiros Se ele falar mal Dela por terceiros Também é descumprimento Hoje está Uma modalidade Muito ativa Entre os agressores Que é mandar Pix com recadinho Para as mulheres Isso também É descumprimento De medida Às vezes Manda um centavinho Lá E uma mensagem Ali para ela Porque ele sabe Que ele não pode Ter contato com ela Com desculpa Do Pix Ela acaba enviando Uma mensagem Então tudo isso É descumprimento De medida Então a gente vai Uma vez por mês Faz a visita Explica para ela Porém durante esse Um mês Ela não está Desassistida A gente deixa Com ela O nosso número Do whatsapp Que é um canal Direto com as mulheres Se por exemplo Se ela tiver alguma dúvida Precisar de algum apoio Nosso Ela vai mandar Uma mensagem Se for emergência A gente deixa claro Para ela Que ela tem que ligar No 153 Se ele for Descumprir a medida Chegar na casa dela Por exemplo Lá e descumprir a medida Ou encontrar ela Ela se sentir ameaçada Que liga no 153 Que ele está ali Porém se ele chega Na residência dela Vai lá Xinga ela Briga com ela Grita com ela Ameaça ela E vai embora Não dá tempo Da viatura chegar lá Para pegar ele No flagrante A viatura faz ali Um BOzinho De atendimento dela No outro dia Ela nos informa Ou vem o boletim De ocorrência Do nosso Da guarda municipal Lá do nosso Da central Lá onde recebe O boletim De ocorrência De atendimento Repassam para nós Nós entramos em contato Com ela Vamos até a residência Dela Pegamos ela Levamos até A delegacia da mulher Para ela fazer um Cumprimento No boletim De ocorrência dela Porque só por esse Cumprimento Da medida Do boletim De ocorrência De descumprimento De medida Que a juíza vai saber Que o João Não está cumprindo A medida A gente sempre fala Para essas mulheres Que a medida Protetiva Só tem Função Só funciona Com a ajuda Dela É uma via De mão dupla Sai a medida Porém ela também Tem que nos ajudar Para que essa medida Tenha efetividade De fato Quando ele não Está cumprindo ela Ela tem que nos informar Tudo o que está acontecendo Para estar sendo Anexado no processo Dela Porque vai chegar Um momento Que ele descumpre Ele vai lá Ele manda uma mensagem Ele fala mal dela Para os terceiros Ele liga para ela Ele manda um pix Ele vai até lá E a vetora Não consegue pegar A juíza vai acabar Decretando a prisão Desse agressor Por mais que É uma soma Que vai levar Até a prisão Isso E você que está Desde o início Da patrulha Como você percebe A mudança Nessa questão Da profissão Mulher Antes da Maria Da Penha E após Maria da Penha Aqui em Ponta Grossa Até no relato Das próprias mulheres Que são Atendidas Pelo patrulhamento Pelo serviço Então Lá no início Ainda era tudo novo Até hoje Com os 600 milhares De atendimentos Que a gente já teve Ao longo desses anos Quando a gente E conta para elas Como é o nosso atendimento Como é o nosso acompanhamento Muitas delas Ficam agradecidas Ficam assim Sem ter palavras Para dizer para a gente Como ela está Se sentindo protegida Com a nossa equipe lá Porque assim A gente não tem como Garantir Que aquele agressor Não vai descumprir Com a medida Porém A nossa equipe lá Uma viatura Em frente à residência dela Uma viatura no trabalho dela Uma viatura Onde quer que ela Queira que nós vá A gente vá fazer O acompanhamento dela O agressor vai ficar sabendo Um vizinho vê Um amigo vê e conta Um parente vê e conta Ó A Maria está sendo acompanhada Não vá na casa dela mais Não tenha contato com ela Porque você vai ser preto E vai ter a presença do agressor Isso E ela se sente segura Porque ali Às vezes Naquele momento É os únicos Que estão ali Para apoiar ela Então assim O nosso trabalho É muito gratificante Talvez até mais Do que para elas Porque a gente sabe Que a gente está ali Para fazer a diferença Na vida daquelas mulheres E às vezes tem muitas Mulheres de família A gente sabe Tem mulher que tem ali O pai O irmão E às vezes tem algumas Que não tem ninguém Às vezes tem Amizade próxima Então a mulher realmente Ela está num momento Como você falou Fragilizada E ela não tem apoio Nem familiar Não sobraria realmente A questão das autoridades Nesse caso A Padre Maria da Penha É o que resta para ela E custou segurança mesmo E apoio Porque não é só Questão de segurança Física É um apoio mesmo Da parte psicológica Enfim Até falando Questão psicológica Cláudio Dentro desse serviço Tem alguma área Um atendimento Sim psicológico As mulheres Como que funciona Ou é encaminhado Para algum outro Departamento do município Porque realmente Quando a mulher Principalmente Quando ela sofre Mais agressão física A tentativa Desse assinato Porque infelizmente O feminicídio Tem aumentado muito A gente tem Acompanhado bastante Então às vezes Não é só Aquele empurrão Aquele xingo Aquela ameaça Realmente Nós temos casos De tentativa De homicídio E nesse caso Como que é o atendimento Psicológico Às mulheres Então Roberto Muito importante Citar essa situação Do psicológico Porque a sociedade Em si Ela tem aquela mentalidade Que a violência Ela só é violência Quando é física Como a senhora falou Empurrão Tapa E não A lei prevê Cinco tipos de violência Então tem a violência Psicológica Sexual Moral A patrimonial E dentre Um desses atendimentos Que a rede Enfrentamento Oferece Aqui em Ponta Grossa É o atendimento Psicológico Temos psicólogos Na casa da mulher Foi criada A casa da mulher Em 2022 Esse ano Agora Março A casa completa Dois anos Lá tem o CRAN Que é o centro De referência De atendimento A mulher vítima De violência Com assistente social Que vai fazer a triagem Nessa mulher Ver todas as suas necessidades Tanto financeiras Quanto emocionais E vai estar encaminhando Essa mulher Para atendimento Estes falou agora Da casa da mulher Então além Do patrulhamento Da Maria da Penha Tem a casa da mulher Tem a casa Corina Portugal Então ela tem Toda uma rede De atendimento E proteção As mulheres vítimas De agressão E essa rede Ela é integrada Então como é que funciona Qual que é o papel De cada um Então tem a Maria da Penha A casa da mulher E a Corina Portugal Não lembro agora Se tem alguma outra Instituição Entidade Órgão Que também É dependência De uma mulher Como que funciona Esse atendimento Então A nossa rede Aqui em Planta Gross Graças a Deus Ela é uma rede Bem completa Então ela é composta Pela deneracia Especializada Que é a delegacia Da mulher Temos a patrulha Maria da Penha Que já age Depois Que a violência Já se instalou Temos a casa Da mulher Temos o CREAS O CRAS O hospital Universitário Toda a rede Básica de saúde Inclusive As ACS Receberam no ano passado Um treinamento Para identificar Esses tipos De violência Nos atendimentos Delas Do dia a dia E mesmo Porque as mulheres Não conseguem Nem sair de casa Nada para fazer Essa denúncia A única pessoa Que consegue Entrar nesse domicílio São as ACS E através delas Essa mulher Também pode estar Fazendo Essa denúncia De violência Temos o juizado De violência Doméstica Temos o NUAP Que é da UEPG O Núcleo Maria da Penha Oferece advogados Gratuitos Para tratar Essas questões De divórcio Partilha de bens A situação alimentícia Temos a defensoria Pública Temos a defensoria Com duas defensoras Que trabalham Exclusivamente Nessa área De violência doméstica Além dos outros Demais órgãos De segurança Polícia civil Polícia militar Todas as demais Denegacias Também podem Estar aí recebendo Essa denúncia De violência doméstica Secretaria de educação Também Já temos Vários casos Onde os Próprios alunos Às vezes Relatam a violência Dentro de casa As mães Às vezes Procuram a escola Que também Por vezes É o único lugar Que ela consegue sair É para levar o filho Na escola E buscar depois Então são vários Equipamentos Hoje que compõem A rede E isso Que você está Relatando É bastante importante Para que eles Estão nos acompanhando Falando dos agentes Comunitários de saúde Comunitários de saúde É um programa Do governo federal Que atua Toda a comunidade São trabalhadores Que estão na unidade de saúde E fazem a visitação Primeiramente É claro A questão do atendimento À saúde Mas esses trabalhadores E a maior parte Também são mulheres Eles estão diariamente Quase diretamente Nas lares Nas casas das pessoas E às vezes As pessoas não tem coragem De fazer uma denúncia Para a polícia militar Para a guarda municipal E às vezes Acaba relatando Porque ela tem Uma confiança Naquela pessoa Naquela mulher E acaba falando Ou acaba percebendo Então é um instrumento Também importante Para que chegue Ter as forças de segurança Esses casos De violência doméstica Só das escolas Minha esposa Por exemplo É professora Então a gente sabe Que os alunos Eles relatam O que ocorre Dentro da casa Com a mãe Com o pai Enfim Com os familiares E ali acaba Acaba surgindo Também Uma denúncia Então também A educação Forma um instrumento Também de denúncias A gente está Trabalhando bastante Nas escolas Com os jovens Adolescentes Fazendo campanhas Parte da conscientização Sobre a violência E também conscientizando Da importância Da denúncia Porque se a mulher Ela não denuncia As autoridades Nada podem fazer Só depende dela A denúncia Então quando há Essa denúncia A gente vai No local Apurar Às vezes Naquele primeiro momento A mulher Nega Ela se sente Envergonhada Ela não quer Mas a gente deixa O nosso telefone Os nossos serviços À disposição Às vezes Passam meias Dois meses Sem delusir E ela acaba Ou vê Que continua Em agressão Ela tenta Um risco maior Não tem outro caminho Se não fazer A denúncia Mas por que A importância Da reira Porque muitas vezes Essa mulher É o único provedor Da família É o marido Ela nunca trabalhou Ela não estudou Ela tem uns filhos Então eu sento Aquele medo Eu vou pedir Uma medida protetiva Eu vou me separar E eu vou viver Do que? Meus filhos Vão passar fome Então a gente oferece Essa rede Você citou ali O abrigo Temos o abrigo Que foi em Portugal Quando é uma situação Assim de ameaça Que realmente A segurança dela Está em testão Ela é encaminhada Para esse abrigo Até que ela Se sinta Em segurança Para sair de lá E temos o abrigo Das famílias Isso aí Já é uma questão Quando não é tão Uma questão Assim de segurança Não tem ameaça Que ela sabe Que o marido Não vai lá atrás dela Ela fica ali Até conseguir o lugar A casa da mulher Através também Dos equipamentos Da prefeitura Ela pode conseguir Um aluguel social Para essa mãe Por seis meses Até que ela se estabeleça Também pode estar Inserindo ela No mercado de trabalho Tem algumas parcerias Hoje já Com alguns supermercados Da cidade Alguns comércios Que eles dão Preferência Para mulheres Que estão Em situação De violência Para estar conseguindo Se inserir novamente No mercado de trabalho Essa rede de proteção Demonstra Que é muito mais Que da segurança Porque a segurança É uma parte Mas tem a parte Que é uma parte financeira Então essa participação Das empresas Ela é fundamental Para que essa mulher Possa ter uma autonomia Financeira Possa Como você falou Se ela tem um filho E os filhos Ela fica às vezes Aceita às vezes Ter a violência Pensando nos filhos Exatamente Podem passar fome O fim passar necessidade E tendo realmente Esse suporte Até de um emprego Acaba incentivando ela A ter essa independência Essa autonomia E utilizar Nesses instrumentos públicos É porque A gente antes De ter a casa da mulher A gente via Muitos relatos Das mulheres Que na primeira visita Estava tudo bem Na segunda Tudo bem Quando o rebento Da mulher desaparecia A gente ia verificar Ela tinha voltado Com o agressor Então a gente ia lá Tentar saber Ela disse Não, eu não tive Como ela manter Eu tive que voltar Então ela se submete A esse ciclo De violência Por não ter Ser independente Financeira mesmo Porque além Da questão emocional Que ela tem Com esse agressor A questão financeira Pesa bastante Estamos hoje Falando sobre Maria da Penha É uma lei federal Nós também temos Uma lei municipal Que desde 2017 É o grupamento Da guarda municipal Que atua Diretamente no atendimento Às mulheres No caso de violência E esse acompanhamento Que já foi Aqui relatado Bela Cláudia Bela Graciel Lembrando que Nesse programa Nesse bate-papo Nós temos aí O patrocínio Das farmácias E também Da adega Imperial E também Lembrando De furtir Compartilhar Aí a nossa Transmissão Agora nós estamos Aqui também Com a participação Do Rubens Que é da guarda municipal Que também atua No grupamento Maria da Pei Já aproveitando Nós tínhamos Agora um pouco A Cláudia Graciel Duas mulheres Que atua No atendimento À mulher E é claro Que quando São duas mulheres Ou mulheres Atendendo Isso se torna Um pouco mais Fácil Entre aspas E na questão Do atendimento No teu caso O Rubens Ele é importante Porque às vezes A questão da violência Tem os chamados Machões de cozinha Que às vezes Não respeitam Nem a autoridade Feminina Que eles se impor A gente já viu Inclusive Que a polícia militar Partem para cima E a questão Da presença masculina Também Ele tem essa É a questão De dar uma proteção maior Mas como que é visto Pelas mulheres A presença masculina Dentro deste grupamento É, acho que as mulheres Assim, o homem Depende do momento Algumas vezes Remete a ela Aquela violência Porque a presença física Masculina Vai trazer essa lembrança A ela Elas tem mais afinidade E mais Se soltam mais Com as mulheres Para conversar E relatar os fatos Mas quando a gente Vai atender uma ocorrência A presença física Masculina Faz muita diferença Como você falou Os agressores Eles não respeitam A mulher dele Daí quando chega Uma feminina Atender eles Também não respeitam Então se faz necessário A presença De um masculino Para tentar impor Esse respeito Para que ele cumpra As determinações Que estão sendo feitas ali E até porque Às vezes Às vezes tem a violência É um chamado Do homem Trabalhador Às vezes É questão do alcoolismo Mas às vezes Tem a questão De bandido mesmo Que são pessoas Extremamente violentas Às vezes armadas Que realmente Trazem risco Para todos É Infelizmente O álcool e a droga Ainda é um dos geradores Um dos maiores geradores Digamos que 90% Dessas violências Dessas ocorrências Tem envolvimento Do álcool e da droga E quando ele está Sobre esse efeito Realmente Como você falou Nem os homens Eles respeitam Nem a polícia Masculina Nada Então eles vão para cima E eles não respeitam Há uma certa dificuldade E entendimento Por parte desses Desses usuários Digamos assim E quando a gente fala Agora porque você está falando Da violência da mulher Que denuncia o esposo Mas violência Doméstica Não é só do homem Contra a mulher Contra a esposa Filha Mãe Principalmente Você falou questão das drogas A gente vê Muito relato ali De agressão De filho Contra a mãe Às vezes a mãe É questão de mãe Às vezes acaba Ajudando o filho Até mantendo o vício Do filho E quando diz o não Que não dá o dinheiro Enfim Ele acaba Ou numa abstinência Da dúzia Da droga Ele acaba se revoltando Se revoltando Contra a própria mãe Ou filha Enfim A gente fala sempre De violência A gente sempre tem Aquela mentalidade De casal Do marido Contra a mulher E aquilo que você falou Realmente não é Existe ainda a mãe Contra o filho Infelizmente a maior parte Envolve as drogas E a única solução Que essa mãe tem Para ter o socorro É o judiciário Onde a juíza vai Conceder uma medida E o afastamento do lar E a gente vai fazer O acompanhamento ali É muito mais difícil Para uma mãe Manter essas medidas Por ser filho Então quando ele perece Fica doente Ou ele vai pedir Um prato de comida Muitas vezes Essa mulher Acaba recebendo O filho novamente E não tem o que fazer É o amor Fala mais alto Mas é o único socorro Apesar de ser Um problema de saúde A segurança Que ela vai ter Vai se agarrar Diante de uma medida Protetiva Para socorrer ela E não é somente a mulher Hoje os homo afetivos Também tem A mulher que é O homo afetivo É que ela tem Um relacionamento Com outra mulher Também tem direito A essa medida O homem Que se identifica No gênero feminino Também tem direito A essa medida Então hoje a lei Está bem flexibilizada O homem em si A lei não abrange Não protege Existem alguns casos Específicos Que podem até ser Estendidos ali Quando é De casal idoso Se é contra o filho Muitas vezes até a juíza Estende essa medida Para o pai também Mas são exceções São raras exceções Então pode ter Essa exceção De ser estendido Ao homem Isso também é importante Saber até porque As pessoas estão nos acompanhando Que eles têm conhecimento Na vizinhança Na família Possa fazer também A denúncia Para que tenha Essa proteção Cláudia Desses atendimentos São mais de 600 medidas Hoje Protetivas É a questão Da duração Desse atendimento Qual é a média De duração Tem alguns casos Que se estendem Por bastante tempo Existe um tempo limite Onde a Maria da Penha Está fazendo Esse atendimento Essa proteção A mulher Como é que funciona Essa questão No dia a dia Então O atendimento Da patrulha Ela dura Enquanto durar A medida protetiva São casos Muito relativos Existem medidas De seis meses Medidas De dez meses Às vezes Medidas Enquanto durar O inquérito policial São aqueles casos Mais graves Então Enquanto tiver Validade E a mulher Querer O nosso acompanhamento Ele vai durar Assim A medida É revogada Mas o atendimento Cessa também Então Vai depender Do poder judiciário Que estabelece Essa medida protetiva E acontece Caso De repente Tem a medida protetiva Seis meses E a mulher Solicitar Antes desse período Que não tenha Mais o acompanhamento Da Maria da Penha Sim Nós temos Bastante casos Vai para nós O acompanhamento Mas lá Durante o decorrer Nas visitas Ela diz Olha Eu vou mudar De cidade Ou Eu vou trabalhar Agora E eu me sinto Constrangida Com a presença De uma viatura Lá Eu não quero Ela pode continuar Com a medida Normalmente Durante a vigência E nós Nos retiramos De respeito A autonomia Da mulher E essa validade Da medida É importante Se frisar Que se no decorrer Desse tempo Houver fatos novos Que esse noticiado Comece a perturbar A mulher Ou tenha Outras agressões Ela pode estar Pedindo a provocação Dessa medida Então esse prazo Não é Batido martelo Não é só esse Acabou Ela pode estar Pedindo a provocação Assim como Ela pode estar Pedindo a revocação Antes desse prazo Também Cabe Tão somente A ela Esse pedido Muito bem Então nós estamos Agora com a Cláudia Com o Rubens Falando A questão Do grupamento Maria da Penha De toda a rede De rendimento De como você Mulher Você é homem Que conhece Ou vê Uma situação De violência doméstica De como denunciar De como encaminhar Para que essa mulher Tenha a sua proteção E telefones Então alguém Que está nos acompanhando Agora Sabe E tem aquela Questão de violência Que ela é permanente Às vezes ela é Meio silenciosa Mas a família Ou a vizinhança Sabe que está Ocorrendo a violência E tem aquela Que ocorre do nada Que conviveu Bem por qualquer motivo A mulher Está pedindo separação O homem não aceita E acaba Tendo a violência Então aconteceu A violência Observada Pela vizinhança Ou por familiares Como que faz A denúncia Qual o órgão Qual o telefone Que se deve Fazer a primeira Denúncia Eles podem Estar ligando No 153 Direto para a guarda Municipal Informando Dessa violência Muitas vezes O vizinho presencia E escuta A briga do casal E a violência acontecendo O nosso monitoramento Ali O nosso cogem Ele vai deslocar Uma viatura Para ver Ligar a situação Ou a própria Polícia Militar O 190 Que também Vai deslocar Uma viatura Para abrigar a situação Existe Fala-se Que existem Dois momentos Dessa violência Um primeiro momento Quando ela está sofrendo Ela já sofre violência Mas ou ela denuncia Ou algum vizinho denuncia E um posterior Que é quando ela já vai Até a delegacia Faz o boletim Solicita uma medida E daí tem O acompanhamento Da patrulha E o trabalho Mais efetivo Da patrulha É no acompanhamento Na fiscalização Dessas medidas protetivas Então além Dessa questão Do telefone Da guarda municipal Também Da polícia militar Que são órgãos Da segurança Que imediato De atendimento Até hoje A nível do Brasil Você cria Muitos canais Muitas formas De denúncia Então nós temos A questão do botão Do pânico E também tem Uma questão Quando a mulher Está em um bar Numa balada E surge um momento De violência Ou aquela pessoa Que ela foi por encontro Não conheceu Ou às vezes até Se separou Do marido Ou ex Vai atrás Então nesses casos Qual que são As outras formas De a mulher Fazer uma denúncia Silenciosa Porque ligar É uma questão Mais As alegações Chamam a polícia E aquela questão Mais silenciosa Quais são Esses outros Canais e instrumentos Cláudia Então ano passado A prefeitura Lançou um programa Chamado Mulher mais segura PG E dentro Dessas ações Existe o chamado Drink in emergency Foi uma lei proposta Pelo vereador Geraldo Estou Lá em 2020 Que a gente está Colocando em prática A gente está Visitando as Casas doutornas Bares Restaurantes E afins Passando um treinamento Para esses colaboradores De como agir Num caso De violência Dentro do estabelecimento Porque até então Muitas vezes Acontecia ali Uma discussão Abrir Os próprios garçons Acabavam Intervindo E ficavam Por aquilo Então o que é Esse selo Nós credenciamos Esses estabelecimentos E lá dentro Do banheiro feminino Vai ter um cartaz Contendo um nome De um drink Fictício Esse drink Ele não está No cardápio Somente as mulheres Têm acesso Então somente elas Entram no banheiro Justamente Para não alertar Esse agressor E como você mesmo Diz Se as vezes Ela está lá Ela tem uma medida Protetiva O noticiado chega Ou ali mesmo Durante o encontro Acaba se desentendendo E acaba acontecendo Um tipo de agressão Ela pode estar pedindo Esse drink Para o Bersol Que já vai funcionar Como se fosse Uma senha Opa Que coisa não está Indo bem Ele vai entrar Em contato Com a nossa central De monitoramento Que lá já vai ser Deixado um número Específico Para eles No canal Para ele entrar Em contato Com a central De monitoramento Vai despachar Uma viatura Até lá Essa mulher Querendo representar Contra esse agressor Eles são Direcionados Até a delegacia Do plantão Da décima terceira Ou se ela Prefise Não Eu só quero Ir embora Com segurança A patrulha Vai acompanhá-la De repente Até o carro Ou se ela Prefere chamar Um Uber Ou a equipe Mesma Vai estar levando Ela embora Para garantir Que ela chegue Na residência Em segurança Então se ela Está se sentindo Insegura Nesse momento Isso A ideia A medida É dar segurança Para essa mulher E a questão Do botão Do pânico Como é que eles falam Porque quando fala Botão do pânico A maior parte Que está nos acompanhando Eles imaginam Que tem que em algum lugar Apertar um botão E não é isso Isso O botão do pânico O botão do pânico Nada mais é Que é um aplicativo Que é baixado No celular Das mulheres Que tem medida Protetiva E quando ela Se sente Incomunada Com alguma situação Ou na presença Mesmo Desse agressor Ela pode estar Apertando Lá Esse botão Esse aplicativo Que também Vai tocar Lá na nossa Central de monitoramento Eles já tem Uma relação De todas as mulheres Que tem esse aplicativo O GPS Ele joga Ali já A localização Dessa mulher O telefone O nome completo Dela A equipe Vai ligar Para ela Para ver O que está acontecendo E já vai Despochar uma viatura Aproveitando O ensejo Outra ação Dentro desse programa É uma parceria Com o D-Pen Das tornozeleiras Eletrônicas Que até então O agressor Muitas vezes Saindo do flagrante Ou era determinado Pelo juiz Ao uso dessa tornozeleira E quando ele Adentrava essa área De exclusão Que é determinado lá Somente o D-Pen Tinha acesso Né Então agora Ele comunica A nossa central Também No monitoramento Que entra em contato Com essa vítima E fala Olha O Lano de Tauta Está se aproximando De você Então é um sinal Que é emitido Demonstrando que ele Está próximo à vítima O D-Pen O D-Pen Vai ver De quem Que é essa tornozeleira E quem Que é a vítima Né Que Desse agressor Vai nos avisar Né E a gente Entra em contato Com essa Com essa pessoa Para que ela Procure um lugar Segundo Porque ele Está se aproximando E mostra Que importante É a tecnologia Na questão Da proteção Tanto o botão Do pânico Que fica no celular Hoje Praticamente Todas as pessoas Têm o celular E também Essa questão Da tornozeleira Que também É uma questão Da tecnologia Em favor Da segurança Pública Sim Para a gente Já ir encerrando O nosso bate-papo De hoje O Rubens Está aqui A Cláudia A Graciela Que já esteve Conversando conosco Agora vamos falar Com a Cláudia Porque nós estamos No mês da mulher E este bate-papo É também Aí uma forma Não é Uma homenagem Porque a gente fala Homenagem é importante Todos os dias Todos os meses E sempre no mês da mulher Se fala bastante Da questão da saúde Das mulheres Nas empresas Elas fazem Esses trabalhos Mas a questão Da segurança Ela é tão importante Quanto a saúde Porque se a saúde Você não estiver cuidando bem Pode levar à morte Mas a agressão Também Pode levar à morte Então Fala disso no mês da mulher Ela é bastante importante Agora a Cláudia Servidora Mulher Como você vê A importância Da inserção Das mulheres Na questão Da segurança pública Porque até há poucos anos Nem na polícia militar Já não tinha Um efetivo feminino Hoje na guarda municipal Nós temos O efetivo feminino Nos novos concursos São novas mulheres Inclusive agora Teve 100 novos Trabalhadores Que foram contratados Mulheres também A gente observou Se não me engano Tem uma lei municipal Não sei se já foi aprovada Que garante De jeito mínimo Da guarda municipal O que é importante Porque não é uma questão De reserva de mercado Para o público feminino Assim que tem na política O número X mínimo De candidatas É mais uma questão De dar uma proteção Maior para as mulheres Dar essa segurança Como o Rubens falou Às vezes a presença masculina Acaba inibindo Um relato Principalmente A questão às vezes Do crime sexual As mulheres não se aceitam E claro A vontade de relatar Para o homem Isso é normal Para uma mulher Ele se torna um pouco Mais fácil Não seja fácil Então o que seria O trabalho das mulheres Na segurança pública Tanto na guarda municipal Quanto nas delegacias Que você tem contato Quanto na polícia militar Então Roberto A segurança pública Em si É a presença Da mulher Até pouco tempo Como se mesmo falou Não se via Porque Tinha aquela Aquela mentalidade O lugar da mulher Era na cozinha É o sexo fraco Exatamente Quem girar Numa área De segurança pública Fardada Armada Aí garantiu A segurança Das pessoas Mas a gente Vem aí Ao longo dos anos Pouco a pouco É lamentável Que tem Que se criar Leis Para garantir Essa quantidade Quando na verdade Não precisa Precisaríamos Mas a gente Aos poucos A gente está conquistando O nosso espaço Ontem Eu conversava Com uma colega minha Acerca disso mesmo Entre a habilidade Das mulheres A conscientização Tanto do comércio Como dos órgãos Públicos em si É a importância Da mulher No mercado de trabalho Porque eles Têm essa mentalidade O homem não engravida Então eu não preciso Tem que contratar O outro Para substituir E essa enquanto Ela tiver A licença A maternidade O homem não menstrua Então eu não tenho Perigo De ele faltar Porque está Com pôlico O homem não leva Filho ao médico A mulher Não precisa A mulher De quem vai Nas reuniões escolares A mulher Que leva o filho ao médico E tem que ficar Em casa Cuidando dessa criança Até que ela se restabeleça Então por N motivos Hoje ainda A preferência Pelo cargo masculino Ainda é grande Mas eu tenho esperança Que a futura América Esse mito Seja derrubado E é uma mudança De mentalidade Sim É uma mudança De mentalidade Como em vários setores Então essa é uma questão Que logo logo Não precisa de uma lei Municipal Uma lei federal Para ter uma cota mínima Enfim Se torna algo comum E isso claro É um trabalho Que tem que ser feito Diariamente E a questão da maneira Bem É um processo importante Para mostrar A importância da mulher Nesse caso Dentro da segurança pública Para que a gente Possa mostrar O quanto que a mulher Tem a competência Tanto quanto o homem Inclusive Nós temos hoje Na Secretaria de Segurança Pública Do município de Ponta Grossa Uma mulher Até poucos meses Nós tínhamos Uma comandante Da guarda municipal Pela primeira vez Porque um público Quase que Sempre masculino Secretário de Segurança A nível de Estado Eu não lembro De alguma secretária No Paraná não Mas a nível do Brasil Então é exceção mesmo Mas como você falou Aos poucos As mulheres E não é uma questão De disputa de espaço Porque são pessoas Que tem competência Então não é o gênero Que quer dizer Se a pessoa é mais competente Ou menos competente Então mas é uma questão De mesmo de oportunização Sim como em outras áreas O futebol também mostra isso Um ambiente extremamente masculino Mas realmente é um trabalho Que as mulheres têm que fazer E isso A sociedade Aos poucos vai mudando A mentalidade As novas gerações Já se mudou bastante Até algumas décadas A mulher tinha que ter A autorização do marido Para voltar Para trabalhar Hoje não Hoje as mulheres De boa parte São independentes Quando eu também trabalho E se mantém sozinha Não depende do salário Do marido Mas realmente Isso é um tempo Que vai mudando Mas A presença de vocês Ela é muito importante Para que Se quebrem Essas barreiras Você e as demais Trabalhadoras Da guarda municipal Da polícia militar Tem um papel importante Para mostrar para a sociedade O quanto que é importante O trabalho Das mulheres Também na segurança pública Então para a gente finalizar É importante a gente Deixar aí um recado Para as pessoas Que estamos acompanhando Estão acompanhando O Papo Roberto Com Roberto De fazer As denúncias Como você falou Não adianta a gente ter O aparato policial A guarda municipal A polícia militar A delegacia da mulher Todos os órgãos E instrumentos públicos Se a gente não tiver O principal Que é a denúncia Que é o relato Das agressões Das ameaças Então Deixar esse último Recado para aqueles Estão nos acompanhando Não só para as mulheres Para todos Para que um ajude Ao outro Para que essas forças De segurança Possam operar Possam funcionar E possam dar proteção Às mulheres Então a gente deixa aí Né Nosso serviço À disposição Nós ficamos juntamente Lá com a casa da mulher Na Teodoro Rosas 1651 Próximo ao Rodoviário Então aquelas Que né Vem a necessidade Se sentem encorajadas A denunciar E tiver alguma dúvida Ponto a isso Pode estar nos procurando Lá Né Quem também Sabe De alguém Que está passando Por uma situação De violência E quer buscar ajuda Para essa pessoa Também estamos lá À disposição E eu sempre uso O jargão Que ele é pesado Mas o silêncio mata Né Então às vezes A mulher acaba Chegando no limite E quando não dá mais tempo Né Dela Dela denunciar E E ela tem que pensar Não só nela Tem que pensar nos filhos Né Os filhos que passam Por essa violência As mães Que sofrem Juntamente Com suas filhas Porque A gente que é mãe Quando uma filha Não está bem A gente também Não fica bem Então A gente se coloca Aí à disposição Quem quiser também Procurar diretamente A delegacia da mulher Né Fica lá No início Daqueles nove Funciona Das nove Às dezoito horas E não fecha Para o almoço E a gente vai Claro Deixar aí O endereço Desses horas O endereço Da casa da mulher Da delegacia da mulher Os contatos Para que as pessoas Possam estar se utilizando Hubes mais Alguma informação Uma mensagem final Para aquelas pessoas Que vão nos acompanhar Aqui no portal Benetino Papo Alberto Com Roberto E em caso de emergência Um cinco três Cento e noventa Então ela pode ligar Ter acesso direto Que vai ser enviado Uma viatura Para atender essa mulher Muito bem Então nós agradecemos A participação Da Cláudia Do Cubis Da Graciele Que está aqui Nos acompanhando Que já esteve no início Neste debate Papo Essas informações Tão importantes Para aquelas pessoas Que estão nos acompanhando Aqui na cidade E também na região Porque às vezes acaba Sendo uma forma De incentivo A denúncia Às vezes outros municípios Que da região Não tem uma Maria Da bem Mas sabe que Se tiver violência doméstica Tem que buscar Os órgãos de segurança Para que a gente Não chegue ao extremo De repente Da morte De uma mulher Para entrar nos índices De feminicídio Que a gente tem visto Crescer A cada dia Então você que nos acompanhou Hoje nós temos aí Mais um bate-papo Desse mês de março Que foi comemorado No dia 8 De março Dia Internacional da Mulher Hoje falando Sobre a questão Da segurança pública Da segurança Das medidas Medidas protetivas Nós agradecemos aí A tua audiência E aqui uns dias Nós estaremos Com mais um episódio Do Espato Aberto Com o Roberto Do Espato Aberto 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 Do Espato Aberto